Olá pessoal, tudo bem? Vamos para as primeiras impressões de Genji. São primeiras impressões, joguei pouco com ele, posso estar errado em tudo que eu achei até agora, então saibam que não confiem apenas em mim. Bom, Genji, geralmente todo herói que eu jogo, todo herói que sai, eu acho que é o melhor herói que eu já joguei na vida, me empolga e acho que eu vou virar main ele pro resto da vida. Com o Genji isso não aconteceu, mas assim, eu confesso, eu estou meio confuso em relação a ele, eu não sei o que pensar se ele é extremamente bom ou se ele é perigoso. Eu acho que no fim das contas ele vai ser igual o Ilidão, herói que eu acho muito foda, mas que eu não levo jeito pra jogar e acabo preferindo não pegar, porque senão eu faço muita merda. Vocês vão entender o porquê. Antes de começar a falar do Genji, eu vou dar aquelas divagações dos primeiros minutos do vídeo, que vocês estão acostumados, porque eu sempre começo um vídeo falando alguma coisa que não tem nada a ver com o tema dele, vocês precisam saber que nós temos muita coisa pra ler. Hoje foi um dia bastante tumultuado, ocupado, revelador, muito bom. A gente teve um mapa novo, herói novo e a gente teve tudo isso daqui. Então tem bastante coisa pra ler e vale ressaltar o tão esperado Ulter e uma mudança grande que eu vi no Taçadar na Oriá. Tô com conjuntivite, eu leio, começa a me arder o olho, começa a me embaralhar a mente. E não tô com cabeça pra falar sobre isso hoje. Primeiro tem que absorver pra mim e pra depois fazer um resumo pra vocês. Vou deixar isso mais pra frente, provavelmente eu vou vir com uma análise do Ulter junto com o rework dele. Em relação ao Genji, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o D dele, a gente sempre começa a paliar um herói pelo D. Eu queria entender onde que ele tava, né? Qual a graça de ficar pulando? Pra que serve um pulo no Hotz? Eu acho que eu entendi. Talvez você esteja enganado. É muito legal você começar a brincar nos mapas que você conhece e descobrir que ele pula muro. E talvez esse pular muro seja excelente pra consertar as merdas que você talvez faça com o E, que deu errado. Você vai entender o porquê. Então, primeiro, ele é uma coisa que vai te dar um mini dash. Ele não, por exemplo, mesmo que você, se você colocar ele perto, ó, ele não te dá velocidade nenhuma. Se você colocar ele longe, ele vai aumentar um pouco a sua velocidade, mas não é nada que vá, né, te tirar da TF. Meu Deus, como é bom pra dar escape. Vai te ajudar a dar escape, sim, mas não é o melhor dos, não é como um da vala, por exemplo. Um dash da vala. É um dash. Você tem que saber usar. Você tem que saber colocar o cursor no lugar certo pra extrair tudo que você pode dele. Também é muito importante, por questões estratégicas, você conhecer os mapas e saber onde é que você consegue pular e onde não. Por que eu falo que ele vai ser muito bom pra você corrigir as merdas que você vai fazer com o E? Porque isso daqui talvez seja a maior fonte de dano do herói e talvez seja a maior forma de imitar com ele. Ele dá um dash, causando dano em todo mundo que ele vê pela frente. É um dano considerável. Então eu quero que vocês percebam. No momento em que eu tô dando 150 de ataque básico, mais ou menos, ele tá dando 242, um ataque básico e meio. Mas é em todo mundo que ele pega e isso torna um negócio legal. Só que se ele acerta isso e mata, se o cara morre, não necessariamente com esse dash, mas se ele morre até 2 segundos depois de ter tomado esse dash, um herói qualquer, ele vai resetar essa recarga. E aí sim ele se torna bom. Então vamos colocar o toggle aqui pra você imaginar como é que talvez fique. Então você vai, bate em todo mundo. Se matou, você volta. Então você consegue ficar fazendo o que um ninja faria. E na verdade se você matar, ele é instantâneo. Ele não é nem esse 1 segundo aqui, tá? Ele é instantâneo, então você vai e volta muito rápido. Então o cara vai tá morrendo, ele vai tá fugindo, você não quer deixar ele fugir, não é inteligente da chase, mas com o game de erro. Você vem, mata o cara e aí reseta a sua habilidade e você volta vivo. Por que você precisa desse D? Porque nem sempre você vai fazer a coisa certa, de vez em quando você vai fazer merda. E aí quando você fizer merda, quando você investir e der errado, aí você volta com o D. E se você errar o D, sinto muito. Morreu. Mas, isso daqui é uma última forma de consertar a cagada que você fez. Você pode dar o dash lá, cair dentro do muro do cara, usar ele pra sair. E ainda você tem esse W que ele reflete dano. Então vamos supor, você pode dar um chase no cara, entrar lá dentro do muro dele. E se por ventura você não conseguir matar o cara com o seu chase, você ainda tem uma última chance de voltar vivo. Usando isso daqui pra te proteger durante um segundo e um quarto. Por menos de um segundo e meio, você vai deixar de tomar dois tiros das torres e voltar com esse D. É lógico, é sempre melhor que você acerte, porque aí você vai e volta imediatamente. Uma coisa que me frustrou do game de UW, quando eu vi isso daqui, refletir dano, eu me empolguei pra caramba. Eu pensei no refletir dano lá do Diablo e o estrago que eles causam. Então eu falei, eu vou começar a matar a Kael com o Paral Blast, refletindo o Paral Blast. Não, o refletir dano tem uma quantidade fixa e ela é baixa. Então estamos no nível 4, eu tô batendo 150 no ataque básico, porque são 3 de 49. Tô batendo menos 150. O meu dash tá dando 252 nesse nível. Ó, é ótimo pra matar. Ou não. E no momento em que a minha E tá dando 252 e o meu ataque básico tá dando 150, o refletir dano, ele tá dando menos 64. Então você tem que enxergar isso mais como uma skill de defesa do que uma skill pra causar dano. E aí você fala, pô, mas então tá faltando alguma coisa, né? E essas shurikens? Essas shurikens você tem que tá perto, porque você tem que acertar as 3, igual os sapos do Nazibo. Você tem que tá muito perto e acertar os 3. Caso contrário, você vai acertar uma só. E assim, de perto você até pode dar dano, tá? Mas de longe você dá pouca. E a graça dele é essa. Então você tem que imaginar o Gengi estrategicamente na Torre da Perdição, Clareira Maldita, até no meio lá do Condado do Dragão, onde você sabe que o cara tem um tempo pra canalizar aquilo. O Gengi vai ser muito chato, ele vai ficar de uma distância segura atacando essas estrelas, impedindo que eles peguem, acertando vários caras lá. E aí, assim, se for todo mundo atrás dele, ele tem um pulinho pra sair, ele pode dar um dash pro outro lado. Então ele se reposiciona muito bem. Você pode ficar fazendo um triângulo aqui com o Santuário, vindo pra cá e continuando da poke. Mas ainda assim, com esse poke todo, você fala, cara, cadê o dano, cadê o estrago? Você só vai dar estrago quando tiver muita gente com HP baixo. E eu acho impressionante isso. O quanto os heróis novos, eles mudam completamente a mecânica. Gente, deram um buffzinho na Lily, que vai ficar melhor ainda pra ela jogar com a Cassia. Então aquele buffzinho de nada que deram na Lily, eu li muito pouco do Pet Notes, mas aquele buffzinho de nada que deram na Lily já melhora as coisas pra casa. Aí você vai lançando um herói ou outro, e eles mudam muito a maneira como você tem que lidar na TF. Com o game de muito perigoso, ficar com todo mundo low life, porque de repente ele pode levar o time inteiro. E aí é nesses momentos em que ele vai compensar, talvez, a falta de dano que aparentemente ele tem no começo. Então, eu não sei, se aumentarem muito o dano dele, eu acho que ele fica roubado demais nesses momentos em que... Porque se esse cara tiver condições de deixar os caras quase morrendo, não é justo. Senão ele vai levar todo mundo na TF. Se ele tivesse um combo pra reduzir muito uma vida de uma vala, por exemplo, de uma vez, ele ia lá e finalizava, ele voltava, aí ele solaria com muita facilidade se o cara tiver habilidade pra tal. Então, é ideal que você ande pelo menos com alguém pra justificar isso, né? Num 2x1 ou num 2x2, onde o time conseguiu focar um só, você diminuiu o HP de um cara, foca lá, se você acertar, você é recompensado com um dano muito alto no final da TF. Não se empolguem, isso daqui eu tô com o toggle ativado, tá? Não daria dois dashes. Então, eu acho que assim, vai depender muito de uma coordenação de time, e assim, sabe por que... Desculpa, é até sacanagem pensar dessa forma. O Genji talvez, talvez você consiga jogar com aquela desgraça daquele time que não sabe focar. Não tem aquelas TF na clareira maldita que todo mundo foca todo mundo, fica todo mundo quase morrendo, mas ninguém morre? Então, se você sofre disso, se você sofre de time com falta de foco, talvez o Genji seja uma solução pro seu problema. É lógico que você não pode contar com isso pra fazer, pra que isso seja a base do seu time. Mas em partidas, em quick matches random, talvez um cara que joga muito bem de Genji, ele consiga finalizar partidas específicas que estão nessas situações. Tô divagando num monte de coisa que pode, na verdade, não fazer sentido nenhum, tá, gente? Maior decepção. Exe revelar dano. Eu esperava que ele fosse bater mais. A coisa que eu mais gostei, assim, a maneira como você pode usar esse dash de maneira pra se reposicionar e pra deixar os caras em maus lençóis. Porque aí, na verdade, você ganha uma movimentação pra cá e uma pra cá, por exemplo. Isso pode ser explorado. Builds. Como eu joguei duas partidas, não deu pra fazer muita coisa, mas eu gostei muito dessa quest. Aqui, combada com esse talento aqui, que faz com que os shurikens perfurem. Aí ele dá um pouquinho mais de dano, mas eu ainda acho que se você buildar o E e deixar o E mais forte, talvez você consiga resultados muito melhores. Eu ainda acho que você deve focar finalizações brilhantes e não muito dano ao longo do tempo. Então ele vai ser muito um herói de momentos. E se você ficar muito bom em controlar esses momentos, talvez esse talento aqui seja legal. É um talento de quest, você vai ter que refletir muito dano ao longo da partida, mas aí quando você for recompensado, ele vai rebater esse dano em todo mundo. Todos os heróis que estiverem perto vão sofrer esse dano. Embora esse dano não seja lá grande coisa, pelo menos é algo. E aí você vai fazer bem, por exemplo, quando você entrar no meio de um time que fica assustado com você lá na presença deles e descarregarem tudo que eles têm em você. Então quando você entra, de repente, e usa isso daqui para absorver todo o dano, você não leva dano nenhum, é muito interessante. E aí isso me fez pensar, na hora que eu estava jogando, no Medif. E assim, é engraçado essa energia que você pode ter com o Medif aqui, porque você pode entrar e usar o portal para voltar, se você não matar ninguém. Você pode usar o portal para entrar e usar esse dash para sair, talvez. E se você encadear os escudos, aqui você fica protegido durante 1 segundo e 25. O Medif, ele protege por 1 segundo e meio a cada 5 segundos. Então você imagina, o cara joga 1 e meio em você, acabou o dele, você espera a necessidade de uso seu. Então digamos que você cobre 3 segundos, 3 segundos e meio, e aí sim, e aí depois, no quinto segundo, o Medif já consegue usar o escudo em você novamente. Então dá para você entrar com o Genji, dar uma sambada legal lá dentro, por um tempo até razoável, e aí ainda depois voltar. se você conseguir matar o seu alvo. Eu posso estar especulando uma coisa que pode nunca dar certo, mas eu vou procurar jogadores de Medif para ver o que eu consigo fazer com o Genji. Chega, né? Chega, já deu. Para primeiras impressões, acho que já falei bastante coisa. Desculpa não ter falado dos talentos, é porque eu não tenho propriedade para falar sobre eles ainda. Eu espero que vocês tenham bons resultados, espero que vocês se divirtam muito no mapa. Ao mesmo tempo em que eu não sei se o Genji vai ser um dos meus heróis favoritos, eu tenho certeza que esse mapa novo vai ser. Eu sei que eu vou querer morrer de câncer, de ataque cardíaco, com a raiva que eu vou passar com o time Randall, mas quanto mais entrosado for o seu time, quanto mais sincronia, quanto mais sinergia vocês tiverem, mais vocês vão gostar desse mapa, porque vocês têm N possibilidades. Diferente da Clareira Maldita, em que você escolhe ou você vai para o tributo ou você fica na lane, e talvez você abra a mão de um tributo para fazer um boss e não sai disso. Nesse mapa novo, cara, são N diferentes possibilidades. E assim, eu vou ter que sair do conforto do meu padrão, que é de heróis late game. Eu gosto muito de heróis que crescem ao longo da partida e que ficam muito fortes no final da partida, Murk e Nazibu. Eu vou ter que sair disso, porque é um mapa em que você vai ter que se dar muito bem na TF muito rápido, muito cedo. Então, até esses heróis, esses especialistas de controle de território, talvez eles não sejam uma boa opção lá. Eu não sei se Sondius, se Hammer, se Gaslow vai ser um negócio bom, a não ser que... Hammer talvez. Hammer talvez. Mas Gaslow, eu acho que conforme a carga anda, você não vai ter CD, você não vai ter condições de plantar turrite o suficiente para garantir aquele território, porque não vai ser um território fixo, você vai precisar ficar andando o tempo inteiro. Muito mais comps de burst, de TF, e provavelmente eu vou investir, vou treinar um pouco de Zeratul para ver o que eu consigo fazer com ele nesse mapa novo. Posso estar falando um monte de besteira também, eu sempre falo isso, né? É isso, espero que seja útil, espero que vocês experimentem e gostem do herói, e a gente se vê no jogo. Abraço. Deixa eu só aproveitar o embalo e fazer um merxê gratuito aqui. Se você quer saber mais sobre o herói, uma análise mais completa, que não as minhas primeiras impressões, dê uma olhada no conteúdo desse cara, o Furry, ele fez um vídeo, eu assisti metade, e cara, sensacional. e desse daqui também. Os dois tiveram acesso antecipado ao herói, e eles já falam do herói com muito mais propriedade. Confiram, vale muito a pena. e também um site, que eu já vejo publicações dele há um bom tempo, mas eu nunca me dei o trabalho de investigar, de analisar o conteúdo. Meu, vejam o conteúdo desse site, porque realmente vale muito a pena. E assim, esse Nexus Lab é muito da hora. Assistam, vale muito a pena. Não tem desculpa pra você não aprender a jogar, não tem desculpa pra você não se aprofundar em conhecimento em relação ao jogo, porque o material tá aí, tá disponível, e assim, quanto mais vocês consumirem isso, mais rico o jogo vai ficar. E cara, a minha hype desse 2.0 tá muito grande, eu acho que o jogo vai melhorar muito, vai crescer muito, muito rápido. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor serão seus resultados, muito em breve, quando o sistema de pareamento deve melhorar muito, e a qualidade do jogo no geral deve melhorar também, corra, absorva todo o conhecimento que você puder, estude sobre os seus orais favoritos, estratégia, porque pode parecer que você tá desperdiçando tempo, consumindo um conteúdo, que na verdade você pode aprender jogando. Gente, eu jogo partidas, com gente que tem 2, 3, 4 casos de partidas, e percebo que eles não sabem coisas muito básicas. E é engraçado, porque são exatamente, deve ser exatamente essa impressão que os pro players têm de mim, quando eu faço os meus vídeos falando de conteúdo. percebe que, assim, esse conhecimento nunca é demais, ele só tem a te agregar, e as suas partidas, elas tendem a ficar muito melhores, quanto mais você aprender sobre o jogo. Pense nisso, reflitam. Vou repetir, Demo Sports, Furzeira, e GoCore, são as minhas recomendações de hoje. Abraço pra vocês.